Um timotense, o que aconteceu lá? Ele ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. A ação criminosa foi registrada em um povoado na zona rural de Bulgri. O caso continua sendo investigado e a Gisele vai contar detalhes pra gente. Oi Gisele, boa tarde pra você, viu? Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima é um homem de 34 anos, ele é morador do povoado de Santo Antônio do Boaxá, no Bulgri. A descoberta desse crime aconteceu porque após a vítima da entrada aqui no Hospital Masticunha em Ipatinga, o hospital fez contato com a polícia militar, a polícia foi até a unidade, porém a vítima não quis dar nenhuma informação acerca deste crime. Essa vítima foi atingida com um tiro no abdômen, por isso foi trazida para o hospital. Em contato com a ex-mulher deste homem, ela disse que o ex-marido dela havia ligado pra ela, né, dizendo que estava internado no hospital após ter sido baleado. Esta mulher também disse pra polícia, né, na tentativa de tentar ali ajudar os trabalhos dos militares, que o homem, ele morava em Timóteo e por ter muitos desafetos ali na cidade, ele acabou se mudando para o Bulgri. E que na residência dele, ali perto da casa dele, nas proximidades, havia cartuchos deflagrados que foram recolhidos pela polícia. A polícia também recebeu informações por parte de pessoas que moram ali perto do povoado, né, pessoas que quiseram falar, que viram um carro branco chegando e depois saindo. Não disseram mais nada, as pessoas, inclusive, de acordo com o boletim de ocorrência, preferiram ficar em silêncio com medo, né, Nico, de alguma represália. Agora este crime será investigado. Volto com você.